O Brasil e a Colômbia estão articulando uma resposta conjunta à decisão da Justiça venezuelana que confirmou a reeleição de Nicolás Maduro sem mostrar as atas eleitorais. Estados Unidos, União Europeia e outros dez países já declararam que não reconhecem o resultado. Apoiadores do regime saíram às ruas de Caracas para comemorar a vitória. O líder, Nicolás Maduro, celebrou o que chamou de decisão histórica e contundente da Suprema Corte. Uma santa palavra. A oposição reagiu. O candidato Edmundo Gonzalez disse que tentar judicializar o resultado das eleições não muda a verdade e garantiu ter as atas como prova de sua vitória. Essas atas colocaram Edmundo na mira do Ministério Público, que promete uma intimação. A decisão da Suprema Corte a favor da reeleição de Maduro está sendo rechaçada pela grande maioria da comunidade internacional. Estados Unidos, União Europeia e mais dez países latino-americanos declararam não reconhecer o resultado. A Organização dos Estados Americanos, em nota, chamou Maduro de grosseiro, que o reconhecimento é validar a fraude eleitoral e que o único caminho para a Venezuela passa pelo Tribunal de Haia. Um dos aliados de Maduro, presidente da Assembleia venezuelana, saiu em defesa dele. Jorge Rodrigues criticou o intervencionismo internacional e alfinetou o assessor especial do presidente Lula. Disse que a Suprema Corte, como jurisdição superior eleitoral, não é apenas na Venezuela, mas também no Brasil, citando diretamente Celso Amorim. O Brasil ainda não se pronunciou sobre a decisão. O presidente Lula deverá conversar com o líder colombiano, Gustavo Petro, para procurar uma solução para a crise. Agora, que vários países não reconheceram, o Brasil também, para não reconhecer a vitória do Gonzalez, o Brasil tenta achar um meio termo aí, né? E aí procurar um meio termo não é muito simples, porque, veja, na medida que você propõe, por exemplo, uma nova eleição, os dois lados tendem a não aceitar. É uma posição delicada da diplomacia brasileira, tanto é assim que ontem o recado que eles mandaram foi isso, né? Olha, Celso Amorim, olha, já está comprovada a eleição, né? E, obviamente, o Brasil vai continuar tendo dúvidas e, provavelmente, a posição do Brasil vai ser de dizer que não reconhece a vitória.